Música Oi Jardim 2, tudo bom com vocês? Tão animados para fazer a nossa tarefa? A nossa tarefa de hoje está muito divertida. Vamos lá, quantia? Muito bem. No livro 2, vivenciando e aprendendo, vocês vão colocar nas páginas 40 e 41, tá certo? Vamos lá. Para descobrir a resposta da adivinha, escreva a primeira letra do nome de cada figura nas linhas. O que é o que é? Que animal tem pescoço comprido, quando pequeno tem plumagem acinzentada, e quando adulto, clareia até ficar branco. Mas antes de a gente descobrir, vamos ler junto com a tia essas palavras, tá certo? Depois a gente descobre. Muito bem. Agora, vamos colocar a primeira letrinha das palavras, tá certo? Para a gente descobrir que palavrinha formou. Vamos lá. Casa é a letrinha C. Injeção, I. Sapo, S. Navio, N. Escova, E. Qual foi a palavra que formou? Vamos ver quantia. É cisne. Um cisne. E ele é lindo. Agora, desenhe esse animal. A tia tem um exemplo muito lindo. Que eu tenho certeza que vocês vão fazer bem bonito também. E vão pintar bem caprichado. Porque eu quero linda essa tarefa. Ó, o cisne. Tá vendo? Como ele é lindo. Como vocês também vão fazer. Tenho certeza. Vamos lá. Nessa tarefinha, é muito divertida. É dos animais. É. A tia também tem um vídeo muito divertido. Muito legal. Que vocês também já conhecem a música. E eu quero também, que depois de nossa leitura, que iremos fazer, junto comigo. Vamos ouvir, dançar e cantar bem bonito. Porque eu sei que vocês sabem. Tá certo? Vamos primeiro ler. Junto com a tia. Ouça a leitura da letra da canção. Vamos lá? O sítio do seu lobato. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ou. E no seu sítio tinha um cachorro, ia ia ou. Era au 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 pra cá. Era au 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 pra lá. Era au 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 pra todo lado. Ia ia ou. E aí? Entenderam direitinho? Prestaram atenção? Agora, a tia tem um vídeo bem animado e bem divertido. Vamos dançar e cantar? Vamos lá? Vamos lá? Seu lobato tinha um sítio, ia ia ou. E no seu sítio tinha um sítio, ia ia ou. Era mumu pra cá. Era mumu pra lá. Era mumu pra todo lado. Ia ia ou. Seu lobato tinha um sítio, ia ou. Ia ou. E nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ou. Era guá, guá, guá pra cá. Era guá, guá, guá pra lá. Era guá, guá, guá pra todo lado. Ia ia ou. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ou. E nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ou. Era guá, 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 guá pra cá. Era guá, 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 guá pra lá. Era guá, guá, guá pra todo lado. Ia, ia ou. Quero ver todo mundo imitando os animais, que é certo? Ensina, mamãe. É guá, 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 guá pra todo lado. E nesse sítio tinha um sítio, ia ou. E nesse sítio tinha um cachorro, ia ia ou. Era guá, guá, guá pra cá. Era guá, guá, guá pra lá. Era guá, guá, guá pra todo lado. Ia, ia ou. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ou. E nesse sítio tinha um galinha, ia ou. Era guá, 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 guá pra cá. Era guá, guá, guá pra lá. Era guá, guá, guá pra todo lado. Ia, ia ou. Era guá, guá, guá pra cá. Agora todos os animais. Imitando, todo mundo. Era guá, guá, guá pra lá. Era guá, 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 guá. Era guá, 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 guá pra todo lado. Ia, ia ou. Muito bem, não foi divertido? Aprenderam? Falaram todos os animais? Muito bem, vamos lá Observe a cena e conte a quantidade de cada animal Agora, escreva a quantidade de cada animal no quadro correspondente Mas primeiro, vamos contar todos os animais, tá certo? Vamos lá, vamos contar quantos cavalos tem, vamos lá Um, dois, três, quatro, 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 muito bem Coloca aí, bem caprichado, tá certo? Agora, quantas vaquinhas? Quantas vacas? Vamos lá, quantia? Um, dois, três, quatro, cinco Estão fazendo bem caprichado o número e bem bonito, tá certo? Depois da vaca, tem o coelho, vamos contar quantos coelhos? Vamos lá, um, dois, três Três, três coelhos Muito bem Depois do coelho, vem a ovelha Quantas ovelhas? Vamos lá contar quantia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Caprichado número oito Agora, depois da ovelha, vem o pato Vamos contar quantos patos temos Descobriram onde está o pato? A tia já descobriu Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Caprichado número sete Depois do pato, vem o cachorro Vamos lá, contar quanto cachorro tem Descobriram onde é que está o cachorro? Ó Tem um cachorro Coloca aí o número um Depois do cachorro, vem a galinha Quantas galinhas será? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis galinhas Muito bem Depois da galinha, vem o porco Quantos porcos temos? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove E quantos gatos? Vamos lá, contar quantia Já encontrou o gatinho? A tia já Ó Um, dois Dois gatinhos Muito bem Não foi divertida a nossa tarefa? Os animais? Então vamos encerrar Com essa música Dançando A nossa tarefinha de hoje Beijo E até a próxima A nossa tarefa é estourada Só a rua Que faz Por onde eu passo eu ouço notas musicais E cada uma tem um som especial E cada uma tem um som especial Por onde eu passo eu ouço notas musicais E cada uma tem um som especial Tenho dó E cada uma tem um som especial Latou Tudo A nossa E Nós Nós O E Nós United